Olá, arteiros e arteiras! Cá estamos nós para mais um vídeo e no nosso passo a passo de hoje, trago para vocês essa ideia aqui, olha, de peso de porta com flor de feltro, tá? Uma linda ideia aí, olha, pra você estar fazendo, tá bom? Pra decorar a sua casa, para presentear ou até mesmo vender, tá certo? Vamos fazer juntos esse lindo peso de porta, tá bom? Antes, porém, quero pedir, se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para receber as novidades toda semana, tá? A gente tá sempre por aqui, trazendo coisas novas para vocês, pensadas sempre com muito carinho, tá bom? Já agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, tá certo? Que Deus continue abençoando a vida de todo mundo, continua com a gente por aqui fazendo arte, tá? Espalha essa ideia boa por aí e dá aquela força para o nosso canal, tá bom? A gente só agradece a todos vocês de coração. Lembrando que a nossa lista de materiais, moldes, medidas e também o nosso Instagram ficam na descrição do vídeo. E agora vamos para o nosso passo a passo. Então, pessoal, estou aqui, olha, com o meu pezinho já pronto, tá certo? Tô usando aí aproximadamente um quilo de areia, coloquei em dois saquinhos e passei em volta por tudo aqui, olha, a nossa fita é durex, tá bom? Para ficar bem protegido. Vamos reservar e vamos fazer aqui o fuchico no círculo de 35 cm, tá? Eu estou usando o tricoline, mas você pode estar usando aí um outro tecido que você tenha, que você queira, tá? Vamos fazer o alinhavo aqui em volta, fazer um grande fuchico com a nossa linha de pipa, tá certo? Vamos iniciar. Pode você também estar fazendo aí com o tecido cetim ou um outro tecido sintético. Não esquecendo de fazer a selagem, tá bom? Do seu círculo aí antes de iniciar o alinhavo, tá? Vou alinhavar tudo aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, voltando aqui, já com o fuchico pronto, o círculo todo caseado, agora vamos colocar o nosso pezinho aqui dentro... E vamos fechar esse fuchico, tá? Vai arrumando aí certinho. Puxa bastante a linha, com cuidado para não se machucar. E vamos fazer o arremate, tá? E vamos fazer o arremate. Aqui você precisa fazer vários nozinhos para ficar bem firme, tá certo? Tchau. 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 Corto a linha, está pronto, está pronta aí a base do nosso pezinho de porta, tá? Vamos reservar e vamos para as flores. Vamos precisar de três flores em tamanhos diferentes. Então, pessoal, agora vamos para as flores aqui do nosso pezinho de porta, tá? Eu estou usando aqui, olha, o feltro estampadinho, mas você também pode estar usando aí o feltro liso de sua preferência, tá? Faz com o material que você tem em casa, só não pode deixar de fazer, né? Então, para fazer as flores, eu estou usando um círculo de 11 centímetros, tá? E o que vamos fazer? Cortei aqui o meu para demonstrar para vocês, tá? Minhas pétalas já estão prontas. Vamos dobrar esse círculo de 11 centímetros ao meio. Desse jeito aqui, olha. Tá? Dobrei ao meio certinho, vamos cortar aqui, certo? E vamos dobrar cada metade desse aqui, olha, tá? Dividido ao meio, dobro aqui novamente. Assim. E vou cortar aqui outra vez. A mesma coisa com a outra metade. E aí, teremos oito pétalas, tá? Vamos precisar de um total de 15 pétalas, tá bom? Faremos uma flor com sete centímetros, com sete pétalas, melhor dizendo, com cinco pétalas e a última com três pétalas, tá? Então, o processo é esse aqui. Vamos iniciar com a de sete pétalas. Tá? E vamos fazer isso aqui. Com a linha de pipa. Vamos alinhavar aqui, olha. Toda essa parte aqui da nossa pétala. Tá? Tchau. E aí Então, pessoal, voltando aqui, olha, para mostrar como ficou todas as pétalas da mesma linha, tá? E agora, vamos fazer a junção das pétalas. Venho aqui, olha, na minha primeira pétala, aonde entrei com a linha, com o nozinho e puxo, tá? Puxa. Vai arrumando aí. E vamos fazer isso aqui, olha. Junto uma ponta da linha com a outra. E vamos puxar. Vai puxando e vai arrumando, ela vai ficando assim, porque o feltro estampado, ele é mais encorpado que o liso, tá? Mas aí é só você ir arrumando. Com calma, com paciência, que dá certo. Ó. Certo, vamos fechar aqui, tá bom? E essa é a nossa flor maior, tá? Vamos agora fazer o miolinho da nossa flor. É, numa tira de feltro amarelo, amarelo ouro, ou da sua preferência aí, na cor da sua preferência, é, tá medindo 18 centímetros, tá? Por 18 de comprimento por 2 de largura, certo? Vamos dobrar o meio. Dobrei assim. E vamos fazer cortezinhos aqui, tá? Assim, olha, você não vai deixar, você não vai cortar até o final. Tá? Tenta deixar aí o máximo possível, na mesma altura, os cortes, tá bom? Ficou assim, olha. Tá? E agora, a gente vai alinhavar, tá bom? Essa parte aqui, olha, onde não foi cortado, tá? Olha aí. Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso alinhavo, tá? Vamos fazer isso aqui até o final. Vamos fazer isso aqui até o final. Você também tem a opção de colar, tá bom? Você vai enrolando aqui essa tira depois de feito os cortes e cola. Já fiz assim em outro trabalho, mas eu trouxe dessa forma pra vocês verem que também dá certo. Feito isso, vamos unir aqui, olha, essa parte com essa, onde a gente iniciou. Tá? Puxa. E faz o arremate. Se você for fazer colado, pode fazer com a cola de silicone ou mesmo com a cola quente, tá? Ficou assim, olha, o nosso miolinho, vamos arrumando, tá? Ficou assim, olha, o nosso miolinho, vamos fazer com a cola quente, 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 tá? Vamos precisar de 16 pétalas, tá certo? Pra fazermos as folhas, tá bom? A nossa folhagem. Então, pessoal, voltando aqui, olha, para mostrar como ficou as nossas folhas, tá? Um total de 16 pétalas. E agora, vamos fazer o mesmo processo que fizemos lá com as flores. Vamos puxar aqui, tá? Vai fechar tudo. Vamos unir as duas partes aqui, as duas pontas da linha, tá? E fazer o arremate. Então, pessoal, voltando para mostrar como ficou aqui a nossa folhagem, olha. Colei aqui atrás um círculo de 8,5 cm, tá? Ficou assim. No nosso pezinho, colei aqui um círculo de 11 cm no EVA, só para estar protegendo aí o nosso pezinho. Aqui em cima, vou colar um círculo no feltro, medindo 4 cm, certo? Olha aí. Agora, vamos colar as nossas folhas, tá bom? Centraliza aí certinho, vê se tá tudo ok. Vou passar cola quente aqui atrás. Uma quantidade boa. Só não deixa espalhar, tá? Fora do círculo, para não ficar um trabalho grosseiro. Venho. Tá? Aperta aí, segura um tempinho. Arruma as folhas. Agora, venho com a minha primeira flor, tá? Igual eu falei para vocês, que esse feltro estampado aqui, ele fica um pouquinho... Ali é um pouquinho mais encorpado, tá? Passo a minha cola quente aqui atrás, olha. 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 Tá? Vamos lá. Tchau. E agora, vamos colar o miolinho da nossa flor. Centraliza. Aperta e segura aí até você sentir que está colado. Depois, a gente vem arrumando o nosso miolinho aqui, tá? Então, pessoal, finalizado o nosso trabalho, tá? Ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, como tudo que a gente faz por aqui, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.